Este programa é livre para todos os públicos. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós, pobres. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós, pobres. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós, pobres. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Rainha do Céu e da Terra. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Vossa Rainha e Senhora. Nós vos suplicamos pela Vossa própria bem-aventurança. Nós vos suplicamos pela Vossa própria fidelidade. Nós vos suplicamos pela Vossa luta na defesa do Reino de Deus. Vinde de prece, socorre-nos. Nós vos suplicamos. Protegei-nos com o vosso escudo. Santos anjos, nós vos suplicamos. Defendei-nos com a vossa espada. Nós vos suplicamos. Iluminai-nos com a vossa luz. Nós vos suplicamos. Salvai-nos sobre o manto protetor de Maria. Nós vos suplicamos. Guardai-nos do coração de Maria. Nós vos suplicamos. Confiai-nos as mãos de Maria. Nós vos suplicamos. Mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor. Nós vos suplicamos. Guiai-nos com segurança a casa do Pai Celestial. Todos vós nove coros dos Espíritos bem-aventurados. Vinde de prece, socorre-nos. Vós nossos companheiros especiais a nós dados por Deus. Vinde de prece, socorre-nos. Insistentemente vos suplicamos. Vinde de prece, socorre-nos. O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós pobres. Insistentemente vos suplicamos. Vinde de prece, socorre-nos. O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos. Vinde de prece, socorre-nos. O coração imaculado de Maria, Virgem Puríssima e Vossa Rainha bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos. Vinde de prece, socorre-nos. São Miguel Arcanjo, vós príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebestes de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas. Nós vos suplicamos que nos ajudei a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e a fortaleza no sofrimento e na penúria. Socorre-nos para que submestimos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, vós anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abriu os nossos ouvidos também a suaves exortações e chamadas do coração amoroso de nosso Senhor. Nós vos suplicamos que fiqueis sempre diante de nosso olhar para compreendermos bem a palavra de Deus e a seguimos e lhe obedecemos e assim realizamos aquilo que Deus quer de nós. Ajudai-nos a estar sempre disponível e vigilante, de modo que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós flecha de amor e remédio do amor de Deus. Nós vos suplicamos ferir o nosso coração com o amor ardente de Deus. Nunca deixeis que esta ferida sare, para que também no dia a dia permanecemos sempre no caminho do amor e tudo vençamos através do amor. Socorrei-nos vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprio, da nossa covardia e tibiez, do nosso egoísmo e avareza de fartura, inveja, desconfiança, da nossa avidez de fartura, bem-estar e estima pública. Desatai de nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor e permanecermos assim, sossegados numa contemplação e compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração o orguilhão da santa inquietude por Deus, para que não cessamos de procurá-la com ânsia, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa rainha chorada por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus que Ele por amor imprimiu em nossa alma e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos para conhecermos nosso Deus, adorá-lo, amá-lo e servi-lo. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca e um dia nos reunamos todos jubilosos na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Que alegria estarmos juntos em mais um dia da quaresma. Estamos no oitavo dia. E que bom que você está aqui. Que bom. Estamos diante do Senhor para rezar mais um rosário. Quero louvar a Deus pela sua vida. Por você que já está aqui. 4 e 2 da manhã. E você já está aqui. Para rezar. Você que ainda está na tua cama. Vai ficando de pé. Vai despertando. Vai saindo da tua cama. Para você rezar. Bom dia, Benícia. Que está aqui conosco. Rezando hoje. Bom dia, Frei. Bom dia, você que nos acompanha pelo Facebook, mais de 5 mil pessoas. Você que nos acompanha pelo Instagram, mais de 16 mil pessoas. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube, mais de 92 mil pessoas. Quero louvar a Deus por você que está pela TV Canção Nova. Muita gente pela TV Canção Nova. Lembrando que os que estão na TV, precisa também estar com o celular ligado para mostrar que você está aqui com a gente. Então liga também seu celular em alguma rede social para mostrar que você está aqui. Tantos que estão acompanhando pela rádio Canção Nova em tantos lugares. É rosário, minha gente. É mais um dia. E Deus quer falar conosco. Deus quer fazer uma obra no nosso coração. No nosso livro Itinerário Quaresmal, nós estamos na página 67. Queremos começar colocando as nossas intenções e você pode colocar suas intenções, as suas súplicas, os seus milagres. Pode pedir neste momento. Rezamos pela igreja, pelo Papa Francisco, pelos bispos, pelos sacerdotes. Eu, de forma especial, tenho colocado a construção do Convento dos Freis, para que a gente tenha a liberação para construir, ainda neste primeiro semestre. Reza pelo seu grupo dos 72, por cada pessoa que está neste seu grupo, fazendo a quaresma com você. Rezamos, Senhor, pelas vocações, para que tenhamos mais vocações religiosas, sacerdotais, matrimoniais. Rezamos, Senhor, pelos países que estão em guerra. Rezamos, Senhor, pelas pessoas que estão sofrendo com catástrofes naturais. Rezamos pelas almas do purgatório. Rezamos por todos que, de uma forma ou de outra, estão fazendo esta quaresma conosco. Coloque o seu impossível. Você que está desempregado. Colocamos, Senhor, tantos que estão desempregados, doentes. Senhor, tantos que estão em crises no casamento. Problemas com os filhos. Problemas financeiros. Senhor, olhe agora cada intenção que está no coração. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ontem também rezávamos pela Assembleia da Comunidade Canção Nova. E ontem mesmo o Padre Wagner Ferreira foi eleito presidente da Comunidade Canção Nova. Assumindo assim o lugar que o Padre Jonas ocupou desde sempre. E portanto queremos pedir ao Padre Wagner Ferreira toda a luz de Deus, toda a sabedoria, toda a força na condução desta comunidade. Que essa comunidade possa continuar seguindo os passos do seu fundador, a inspiração de Deus a cada tempo, a cada época e que esse carisma floresça cada vez mais no coração da igreja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no primeiro mistério gozoso, nós contemplamos o anúncio do anjo Gabriel, a Virgem Maria. Nós somos agora mais de 147 mil pessoas já reunidas na presença de Jesus. Estamos na página 67 do nosso itinerário Quaresmal. E hoje nós vamos contemplar os mistérios do Santo Rosário com versículos bíblicos do livro de Provérbios. Então, no livro de Provérbios, nós vamos meditar hoje. Meu filho, se acolheres minhas palavras e guardares com carinho meus preceitos, então compreenderás o temor do Senhor e descobrirás o conhecimento de Deus. Olha que interessante, se você acolher a palavra de Deus, se você guardar com carinho os seus preceitos, você vai descobrir o conhecimento de Deus. Quando é que a gente começa a conhecer Deus? Quando a gente quer amá-lo. Só quando a gente ama alguém que a gente começa a conhecer esse alguém. Só quando você guarda os seus mandamentos, só quando você guarda a sua palavra, é que você começa, então, a conhecê-lo. Senhor, dá-nos esta graça de te conhecer cada dia mais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Veja que nós acabamos de meditar o mistério da encarnação. Porque quando Maria disse sim, Jesus se fez carne no ventre dela. Aqueles que estavam na pregação de ontem sabem do que eu estou falando. Ontem nós meditávamos sobre a encarnação. Que mistério lindo, Jesus se fez homem. Portanto, todo o primeiro mistério do rosário, o mistério gozoso, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, a sua prima, Santa Isabel. Porque o Senhor é quem dá a sabedoria e de sua boca é que procedem ciência e a prudência. A sabedoria que você precisa na vida só pode vir de Deus. Existe uma sabedoria humana, sim existe. Mas a sabedoria mais importante é a sabedoria do alto. E essa só Deus pode te dar. Enquanto aqui você reza, você vai recebendo sabedoria do alto. Quem mais reza, mais sabedoria tem. Quem mais reza, mais sabedoria tem. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério gozoso nós contemplamos o nascimento do menino Jesus em Belém. Ele reserva para os retos a salvação, é um escudo para os que caminham com integridade, protege as sendas da retidão e guarda os caminhos dos seus fiéis. Jesus é um escudo para você. Deus é um escudo para você. Ele é o teu protetor. Ele guarda os seus caminhos. Saiba disso que Deus está guardando o teu caminho. Saiba disso que Deus está guardando os seus passos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério, gozoso, nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no tempo. Apresenta para Jesus as suas necessidades. Apresenta agora para Jesus a sua família. Apresenta para o Senhor agora o teu coração, como ele está. Talvez o teu coração hoje está deprimido, talvez o teu coração hoje esteja angustiado, talvez o teu coração hoje esteja fraco. Talvez o teu coração hoje está com tantas dúvidas, com tanto medo. Talvez o teu coração esteja com tanta solidão. Apresenta para o Senhor o teu coração. Você está no lugar certo neste momento, você está na hora certa, você está no momento da graça. Ei, este momento na tua vida é o momento da graça, é o momento de Deus, é o momento do céu. Este momento onde muitos dormem na tua casa, ou você está sozinho na tua casa, ou talvez acompanhando com toda a sua família. Este é o momento de graça para esta casa. Através de você, a bênção entra nesta casa. Senhor, enche agora o coração de todas as pessoas com paz. Enche agora, Senhor, o coração de todas as pessoas com alegria. Eu peço, Jesus, este dom agora. O dom da paz. Eu quero pedir agora, Senhor, o dom da alegria. Senhor, eu peço agora um profundo derramamento do Espírito Santo. Eu peço agora, Jesus, que todas as pessoas agora sejam cheias do Espírito Santo. E que teu Espírito Santo derrame alegria. E que teu Espírito Santo derrame paz. Sinta a paz de Deus. Sinta a paz de Deus no teu coração. Sinta a paz de Deus na tua alma. Esta paz que o mundo não pode dar. Então compreenderás a justiça e a equidade. A retidão e todos os caminhos que conduzem para o bem. Deus vai te mostrar qual é o caminho que conduz para o bem. Deus vai te dar a verdadeira sabedoria. Porque talvez você tenha errado muito na vida. Tomado decisões erradas. Você que diz, eu não sei mais o que fazer. O Senhor quer te dar sabedoria. É caminhando com ele que ele vai te dar sabedoria. Quanto mais você conhecê-lo que você vai ganhar sabedoria. É quanto mais você estiver com ele que você vai saber qual é o bem que você tem que praticar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério, gozoso nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Página 68 Olha que lindo isso. Quando você tiver sabedoria, quando você tiver sabedoria, quando a sabedoria penetrar em teu coração e o saber deleitar tua alma, quando a sabedoria de Deus estiver em você, a reflexão velará sobre ti e ela te amparará a razão. Ou seja, você já não vai começar a fazer mais coisas por impulso. Porque qual é o nosso problema? É quando a gente age pela paixão. Então você está com alguém que te estressou, alguém te tira a paciência e você fala uma coisa que não deveria falar. Faz uma coisa que não deveria fazer. Ou seja, você está agindo pela paixão. Você não está agindo pela razão. Você não está agindo com sabedoria. Quando você tiver sabedoria, você vai começar a refletir mais no que falar, no que fazer, em como responder. E essa sabedoria vai ajudar a sua razão. Vai iluminar a sua razão. Para que você se preserve do mau caminho. Porque se a gente não reflete, porque se a gente não tem sabedoria, a gente vai para o mau caminho. A gente fala o que não devia falar. A gente faz o que não devia fazer. O homem de sabedoria é o homem que se preserva do homem de conversas tortuosas. Quando você tem sabedoria, você não perde tempo com gente que tem conversa tortuosa. Aquela conversa torta. Aquela conversa que não leva você para lugar nenhum. A verdade é que tem homens e mulheres sem sabedoria. E que quando abrem a boca, só falam besteiras. Só falam coisas que não convêm. Porque uma pessoa sem Deus, ela tende a falar besteira. Uma pessoa sem Deus, sem Deus no coração, tende a falar muitas vezes. Porque a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio de besteira. Se o coração está cheio de coisas tortas. Então, quando ela fala, ela fala coisas tortuosas. Mas se você tem sabedoria, você começa a não perder tempo com esse tipo de conversa. Conversas que não te enriquecem. Conversas que, pelo contrário, te atrapalham. Que Deus nos dê sabedoria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como é Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Vamos rezar agora o nosso Terço Luminoso. E eu quero convidar você a se alegrar neste mistério, a deixar a luz de Deus entrar na tua vida, a deixar a luz de Deus entrar na sua casa. Somos mais de 187 mil pessoas agora na presença do Senhor, realizando esta quaresma. E neste primeiro mistério, nós contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Aqui está o segredo da felicidade. Segundo a palavra de Deus, o que faz o teu coração feliz é quando você anda nos caminhos do Senhor. É quando você guarda os preceitos de Deus. É quando você guarda os seus mandamentos. Quantas pessoas não estão sendo mais felizes. E talvez você que esteja me escutando agora, você que está rezando este rosário, talvez você diga, eu não estou sendo feliz. Eu não estou me sentindo completo, não estou me sentindo realizado. Talvez você esteja dizendo, você talvez, e você não precisa mentir agora. Talvez você diga mesmo, eu não estou sendo feliz. A felicidade está em guardar os mandamentos do Senhor, em conhecer o Senhor. A felicidade está em andar na presença de Jesus. Senhor, dá-nos esta graça. Nós vimos nas pregações, já que Deus nos criou para sermos felizes. Deus não criou ninguém para ser infeliz. Deus nos criou para a felicidade. Só que só é possível ser feliz se a nossa vida estiver alicerçada em Cristo, em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério luminoso, nós contemplamos o milagre de Jesus nas bodas de Caná. Pela intercessão da Virgem Maria, peça o teu milagre, peça o teu milagre. Deus quer derramar milagres sobre a sua vida. Deus quer derramar milagres sobre a sua vida. Vou contar um testemunho para vocês. Boa tarde, ontem eu fui comer um peixe e as espinhas enganchou na minha garganta. E na hora do Santo Rosário, da bênção dos objetos, eu coloquei a água para ele abençoar-se e estava de joelho. Assim, eu bebi a água pedindo e coloquei a mão na garganta. E eu vi a espinha mexer como que estivesse saindo do lugar. E assim a espinha saiu da minha garganta. E minha garganta já estava saindo um pouco de sangue e já estava inflamada. Eu já tenho problemas de garganta, fica difícil, fica mais difícil. Mas por honra e glória, a espinha desceu depois da água benta e a minha garganta não está mais doendo. Obrigado, Jesus. Milagres que estão acontecendo agora. Milagres que estão acontecendo neste momento. Sua bênção, Frei Gilson, tenho 28 anos. Em 2022, eu fiz a minha primeira quaresma especial, acordando às quatro horas da manhã, todos os dias, para rezar o Santo Rosário. Alcancei todas as graças que pedi. Vou relatar a mais especial. Em 2020, aos dois anos de idade, minha filha foi diagnosticada com glomerulopatia. É uma patologia renal que filtra do sangue mais que o necessário. Que filtra o sangue mais que o necessário. Ela vinha fazendo acompanhamento com os especialistas e em 2022 solicitaram a biópsia. Pois a doença não regredia. Dependendo do resultado da biópsia, a doença poderia chegar a precisar de hemodiálise. Então, iniciei o rosário todos os dias. Com muita fé, dobrei meus joelhos e pedi à Nossa Senhora a intercessão na saúde da minha filha, Frei. Foram dois anos de acompanhamento e doença. Nunca regrediu. Eu permaneci ali em todos os exames viva. Faltava pouco para terminar o rosário. Fiz os exames e os rins da minha filha estavam filtrando normais. Nem a biópsia era mais necessária. Eu me arrepiei, chorei muito, mas nunca duvidei. Hoje estou aqui novamente em 2023 rezando o Santo Rosário às quatro horas da manhã em ação de graças, porque por um milagre a minha filha foi curada. O rosário restaurou a vida da minha família. Amém, Jesus. Obrigado. Sua bênção, recebi o chamado de Jesus para participar deste apostolado na quaresma de 2020. O Espírito Santo me acordou às quatro horas da manhã do primeiro dia da quaresma da igreja daquele ano. E de lá para cá, poucas foram as vezes que não participei dos rosários na madrugada. Recebi muitas graças, mas hoje quero falar de uma graça alcançada na madrugada, no dia 23 de fevereiro de 2022. Quando o Frei falou para colocar a mão em nossas dores, eu coloquei na minha lombar, que era uma dor que me acompanhava muitos anos e me doía muito ao ajoelhar e fui curada para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. O Frei vai contando testemunhos para você, para você entender que o nosso Deus é um Deus de milagres. Neste mistério, nós estamos contemplando o milagre de Jesus nas bodas de Caná, pela intercessão da Virgem Maria. Peça o seu milagre. Eu peço e convido você agora a colocar a mão na tua enfermidade e eu peço, Senhor, agora tantas doenças. E se você também precisa do milagre de uma situação financeira, coloca a mão onde representa isso. Você que está precisando de um emprego, você pode colocar a mão na sua carteira de trabalho. Você que está com o processo parado na justiça, você pode colocar a mão neste documento. Qual é o milagre que você precisa? Coloque agora a mão aonde está o teu milagre. Você que está precisando de um milagre na vida do teu filho, ele está doente, ele está aduentado, se você pode agora, coloque a mão sobre ele. Se alguém da tua casa está doente agora, se possível, coloque a mão sobre essa pessoa. Às vezes essa pessoa está dormindo, está dentro do quarto, você nem pode entrar, mas coloque a mão na porta então. Coloque a mão, vai, se aproxime dessa pessoa. Coloque a mão nessa necessidade e eu peço a Virgem de Guadalupe. Nós estamos nesses quarenta dias com a Virgem de Guadalupe e nós pedimos. Faz milagres. Faz milagres, Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, toca agora. Senhor, toca agora. Toca agora as doenças. Senhor, toca agora as doenças. Pela intercessão da Virgem de Guadalupe. Ó Virgem de Guadalupe, intercede agora, como a Senhora curou. A Senhora levou a cura ao tio de Juan Diego. Cure agora tantas pessoas que estão colocando a mão nas suas necessidades. Que toda a dor agora vá embora em nome de Jesus. Que todas as doenças agora desapareçam em nome de Jesus. Que processos parados na justiça sejam liberados em nome de Jesus. Que empregos abram-se portas de emprego em nome de Jesus. Quantas pessoas precisando da graça de um emprego. Ó Virgem Maria, que esta semana ainda, muitas pessoas e na próxima, possam receber graças de emprego. Emprego, emprego. Abre portas, ó Virgem Santíssima. Ó Jesus, pelo poder do teu nome. Jesus. Aquele que pode fazer todas as coisas. E eu sinto que, enquanto Nossa Senhora pede para Jesus, algumas graças na sua vida, que ainda não eram para chegar, vão ser, como nas bodas de Caná, vão ser adiantadas. Coisas que talvez não chegariam agora, mas Nossa Senhora vai adiantar na sua vida. Os milagres serão antecipados na sua vida. Milagres acontecem agora, no nome de Jesus. Deus, creia. Milagres acontecem agora, no nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oxalá a bondade e a fidelidade não se afastem de ti. Atas ao teu pescoço, gravas em teu coração, assim obterás graça e reputação aos olhos de Deus e dos homens. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério, luminoso, nós contemplamos o anúncio do reino e o convite à conversão. Que teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Não te firmes em tua própria sabedoria. Olha que forte isso. Que o teu coração deposite a tua confiança em Deus. E não em você mesmo. Cuidado para não confiar em você mesmo. São João da Cruz diz que aquele que confia em si mesmo é pior do que o demônio. Mas como assim, Frei? Eu não posso confiar em mim mesmo? Não. Tudo que tem de bom em você é Deus quem te deu. Escuta o que o Frei está te falando. Tudo que tem de bom em você é Deus que te deu. Então você não pode se apoiar em você mesmo. Você precisa se apoiar em Deus. A sua confiança precisa estar em Deus. E eu digo mais, toda vez que você quebrou a cara, é porque você se apoiou em você mesmo. Toda vez. Que Deus te dê sabedoria. Que Deus te dê essa graça. Aliás, quero cantar com você uma canção neste momento. Que Deus te dê essa graça. Amém. Não confie em si mesmo, confie no Senhor, confie em Jesus, tudo é Ele quem faz. Eu me abro ao Teu querer, eu me rendo a Tua voz, quero me submeter. Eu quero conhecer Teus planos, os passos que dei sem você, só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Sem Ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por Tua voz. Os meus passos são Teus, o meu próximo minuto é Teu. E se não for assim, não me deixe, dou minha mão para Ti, fecho os olhos e confio em Ti. Leva-me, Senhor. Isso é sabedoria. Hoje nós estamos meditando sobre o livro de provérbios, estamos meditando sobre a sabedoria. Sabedoria. Isso é sabedoria. É quando você é capaz de dizer, os meus passos não são mais meus. Os meus passos são Teus, Jesus. O meu próximo minuto é Teu. Cada dia da minha vida pertence a Ti. Sabedoria é quando você reconhece. O grande filósofo Sócrates, no seu auge da sua sabedoria, ele diz, eu só sei que nada sei. Nós podemos também dizer que a grande sabedoria é quando você diz, sem Ti, eu não posso nada. Nossa, mas não é sábio você fazer tudo? Não é sábio você ter condição de fazer tudo? Não. Essa é a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo acha que pode tudo. A sabedoria do mundo acha que sabe todas as coisas. A sabedoria de Deus, ela é totalmente dependente do Senhor. Dependemos de Deus para tudo. Para acordar. Para fazer o bem. Tudo que nós fazemos, nós precisamos de Deus. Convido você agora. A ficar de pé na sua casa. Fica de pé. Fica de pé. E você vai cantar essa canção mais uma vez. Entregando a sua vida. Entregando sua vida. Entregando seus caminhos. Entregando seus projetos. E que a partir de agora não seja mais do seu jeito. Que você possa entregar tudo a Deus. Eu me abro ao teu querer. Eu me abro ao teu querer. Eu me rendo a tua voz. Eu quero me submeter. Eu quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Diga pra ele, sem ti nada posso fazer Sem ti nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu E se não for assim Não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu E se não for assim Não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério, luminoso, nós contemplamos a transfiguração de Jesus. Sejam quais forem os teus caminhos, pensa nele e ele aplainará tuas sendas. Seja quais forem os teus caminhos, pensa nele e ele te ajudará e ele vai abrir os teus caminhos. Irmãos e irmãs, enquanto a gente reza esse mistério, somos agora mais de 204 mil pessoas, eu quero convidar você, todo mundo agora, vamos fazer isso, todo mundo, compartilhar essa live. Pega esse link agora, no canal do YouTube, Facebook, Instagram, todo mundo agora, vamos compartilhar com os nossos amigos. Compartilhar com este mundo que nós estamos vivendo agora. Então, todo mundo, enquanto a gente reza esse mistério, nem que você tenha que desligar um pouquinho a live, porque às vezes tem que sair do YouTube para compartilhar, às vezes tem pessoas que não conseguem. Você vai rezando e vai compartilhando. E você já retorna. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério, luminoso, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. Não seja sábia aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e afasta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Que bênção, nós já rezamos dois terços. Que bênção que você compartilhou, olha, só porque você compartilhou, muita gente está chegando agora. Você que recebeu esse link e está chegando agora, estamos no rosário da madrugada. Está sendo uma bênção, mais de 206 mil pessoas rezando agora. Você é convidado a rezar com a gente. Nós vamos rezar agora o terço doloroso e aqueles que podem, ajoelhe-se agora para rezar. Este terço doloroso. Quero convidar aqui o Frei Rodrigo, que está conosco, para também nos ajudar a rezar este momento de oração. E neste primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Página 68. Honra o Senhor com os teus haveres e com as premissas de todas as tuas colheitas. Honra o Senhor com tudo o que você faz. Com tudo o que você faz, honre a Deus. Tudo o que você faz, honre a Deus. Seja o que você fizer, honre a Deus. E dê para Ele o seu melhor. Entendeu o conselho? Tudo o que você faz, você honra a Deus. E dê para Ele o seu melhor. Naquilo que você faz, dê o seu melhor. Isso é sabedoria. Jesus deu o seu melhor para nós. Nós agora contemplamos a agonia de Jesus. E Ele está dando tudo para nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Página 68 E no segundo mistério doloroso Nós contemplamos a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo Então, teus celeiros se abarrotarão de trigo E teus lagares transbordarão de vinho Tudo isso depende da nossa fé E da nossa atitude de abertura ao Senhor Que exige de nós um ato de confiança E todas as vezes que exprimimos esse nosso ato de confiança A ação de Deus se torna mais fecunda em nós Por isso, nesse mistério Renovemos a nossa confiança em Jesus Depositemos nele toda a nossa esperança E que o Senhor venha, nesse instante Reerguer também aquele que se sente fragilizado Aquele que está caído Você que por algum motivo tem se sentido desanimado no teu caminho Você que por alguma situação, por alguma circunstância Tem desanimado até mesmo na tua fé Eu convido você nesse instante Aonde você está agora A depositar a tua confiança no Senhor A fazer um ato de fé, um ato de confiança De dizer a Jesus que você espera nele De dizer ao Senhor Que você confia nas promessas dele Que você deposita a tua fé na sua palavra E nós te pedimos, Senhor Que venhas reerguer a cada um de nós Que visites agora aquele que se sente desanimado pelas situações da vida Aquele que não tem encontrado mais esperança Ou sentido de viver ou fazer Senhor, que nesse instante a fé seja reacendida nos corações Que a fé seja reinflamada em cada casa Em cada família Você que reza, mulher, pelo teu marido Pelos teus filhos Eu convido você a rezar esse mistério também com fervor Consagrando toda a tua casa E todos nós juntos Depositemos Toda a nossa confiança no Senhor E que de fato ele venha Realizar em nós a sua obra de graça Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério doloroso, nós contemplamos Jesus sendo coroado de espinhos. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem te espantes de que ele te repreenda. Porque o Senhor castiga a quem ama e pune o filho a quem muito em estima. É muito importante você escutar isso aqui hoje. Deus também nos corrige. Deus nos corrige. E ele corrige porque ele nos ama, que nem um pai, quando vê o seu filho indo para o caminho errado, o pai corrige, o pai tem que corrigir, porque o pai ama. Eu até digo para você, nunca deixe de corrigir os seus filhos. Se teu filho está andando no caminho errado, corrija-o. Com amor, com verdade, sem brigar. Correção não é briga. Correção é amor. Meu filho, eu te amo tanto e tenho visto que você está indo para um caminho errado, um caminho que não vai te fazer feliz. Olha aí, é falar com amor, falar com carinho, para que o filho perceba de que o pai com amor está dizendo e orientando porque ama. Veja, mas Deus também é assim, Deus nos corrige. E durante os rosários, você vai receber correção de Deus. Poxa, isso aqui eu estava fazendo errado. Aquilo ali, Deus está me corrigindo hoje. Em cada rosário, nesta quaresma, preste atenção. Quaresma é tempo de correção de Deus na nossa vida. Quaresma é tempo aonde a gente precisa deixar Deus nos corrigir. Corrigir dos nossos excessos. Corrigir-nos dos nossos pecados. Quaresma é tempo de correção de Deus. É o maior tempo onde o Senhor se aplica a corrigir a nossa alma. A corrigir os nossos vícios. A corrigir as nossas paixões. E eu digo para você, Deus está nos amando quando nos corrige. Vamos deixar Deus nos corrigir. Nesta quaresma. Você pode até dizer no seu coração, pode me corrigir, Senhor. Pode me repreender. Até mesmo aquelas coisas que você tem vivido, que você não entende, tanto sofrimento. Às vezes, Deus está permitindo esse sofrimento para que esse sofrimento também te corrija. Porque muitas vezes a gente sofre pelas besteiras que a gente fez. E esse sofrimento acaba sendo também uma correção. Não é que Deus castiga. Ele é aquele Deus, já que você fez isso, agora você vai ser castigado. Não, não é isso. Mas ele faz com que Deus é aquele que aproveita da situação para te ensinar alguma coisa. Deus vai te corrigindo. Deus vai te corrigindo. Quaresma é tempo de correção de Deus. Corrige a nossa alma. Eu digo para você, se prepara, porque durante esses 40 dias Deus vai corrigir você. E se ele não corrigir, é porque você não deu atenção. Se você deixar, se você ouvir, você vai ouvir correções. Para o teu bem, para o bem da tua alma. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E no quarto mistério doloroso nós contemplamos Jesus carregando a cruz para o Calvário Feliz do homem que encontrou a sabedoria, daquele que adquiriu a inteligência Porque mais vale este lucro do que a prata E o fruto que se obtém é melhor que o fino ouro Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém E no quinto mistério doloroso nós contemplamos a crucificação e morte de Jesus Foi pela sabedoria que o Senhor criou a terra, foi com inteligência que ele formou os céus Foi pela ciência que se fenderam os abismos, por ela as nuvens destilam o orvalho Faça um instante de silêncio E contempla Jesus morrendo na cruz Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Glória a Deus, terminamos mais um terço, vamos rezar o nosso último terço, o terço glorioso. Somos agora mais de duzentas e vinte e quatro mil pessoas, quanta gente. Tenta imaginar esse número de pessoas, tenta imaginar estádios de futebol lotados, com essa multidão, adorando o Senhor. E no primeiro mistério, nós contemplamos a ressurreição de Jesus. Meu Filho, guarda a sabedoria e a reflexão, não as percas de vista, elas serão a vida de tua alma e um adorno para teu pescoço. E neste último terço do nosso rosário, nós acabamos de ouvir, guarda a sabedoria e a reflexão. Lembrando que a sabedoria na Sagrada Escritura não há mais do que o conhecimento de Deus, o conhecimento da sua vontade e também do discernimento que vem dele. Por isso, peçamos que o Senhor nos ajude a compreender o seu desígnio de salvação para nós, que saibamos entender a sua vontade. De modo especial, no dia de hoje, que peçamos também neste mistério, que saibamos entender a vontade do Senhor para nós hoje. O que ele nos tem preparado, o que ele quer de nós. Talvez você se questione pelas suas dificuldades, pelos seus sofrimentos ou porque alguma situação não está indo bem, mas por trás de tudo existe uma vontade, um projeto divino. E é sobre isso que nós devemos permanecer, nessa direção que devemos seguir. Senhor, ajuda-nos a entender a tua vontade e que o teu Espírito nos guie para que assim não desviemos do caminho, mas que permaneçamos fiéis a ti, conhecendo o que é teu, conhecendo o Senhor o que é do teu agrado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de Jesus aos céus. Não terás a recear nem terrores repentinos, nem a tempestade que cai sobre os ímpios, porque o Senhor é tua segurança e preservará teu pé de toda acilada. Olha que forte essa palavra para você. Você não vai ter medo de nada. Você não vai ter medo da tempestade, você não vai ter medo dos problemas da sua vida, você não vai ter medo do problema do que está acontecendo no mundo, porque o Senhor é a tua segurança. Ele vai preservar o teu pé de toda acilada. Quando você está nele, ele te preserva de todo mal. Agora, por que muitas vezes o mal nos atinge? É porque nós nos afastamos de Deus e nos dirigimos ao mal. E aí Deus respeita a nossa liberdade. Mas se a gente ficar nele, se a gente ficar escondido nele, se a gente colocar nossa segurança nele, nenhum mal te atingirá. Ele te protegerá. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério, glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Não negues um benefício a quem o solicita. Quando está em teu poder, concedê-lo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E no quarto mistério glorioso nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu Não digas ao teu próximo, vai e volta depois, eu te darei amanhã, quando dispões de meios Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quinto mistério glorioso, se você pode, ajoelhe-se para rezar este último mistério. Nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu. Não invejes o homem violento, nem adotes o teu procedimento, porque o Senhor detesta o que procede mal, mas reserva a sua intimidade para os homens retos. Você só vai ser íntimo de Deus, se você for reto. Deus não dá a sua intimidade a quem não quer caminhar na retidão. Por isso que você está aqui nessa quaresma. Porque você quer ser um homem reto. Você quer ser uma mulher reta. Você quer andar na intimidade com Deus. Não tem como andar na intimidade com Deus, se você não tiver um caminho reto. Tem gente que quer andar com a vida toda bagunçada. E quer ser íntimo de Deus. Você vai ter que ajeitar toda a sua vida, viu? Escuta o que o Frei está falando. Você está nessa quaresma para ajeitar toda a tua vida. Você não está aqui nessa quaresma para se sentir melhor. Você não está aqui nessa quaresma só para se divertir. Você não está aqui nessa quaresma só para entrar numa live cheia de gente. Você está aqui nessa quaresma para ajeitar a sua vida. E o Frei Gilson precisa ajeitar a vida dele. Todos nós precisamos ajeitar a nossa vida. Tem coisas que a gente precisa apertar. Tem parafusos que estão frouxos na nossa vida. Tem situações na nossa vida que precisam melhorar. Na minha e na tua vida. Por isso eu digo também a você. Nós somos agora mais de 228 mil pessoas. Eu quero dizer para você. Não desista. Eu sei que na cabeça de muita gente já passou assim. Ah, eu vou desistir. Eu não estou aguentando não. Hoje é o oitavo dia dessa quaresma. E tem gente que, eu vou dizer para você, tem gente que já ficou no meio do caminho. Tem gente que começou e já parou. Ficou dois, três dias e falou, não, não dou conta disso. Já desanimou tão fácil. Tem gente aqui que está nos acompanhando que um dia fez, outro dia não fez. Ah, eu não vou não. Aí você está na dúvida. Ei, vamos avante meu filho. Quem disse para você que seria fácil? Quem disse para você que aqui nós estaríamos todos animados, dizendo assim, olha, é a coisa mais fácil do mundo fazer essa quaresma, acordar às quatro da manhã. É a coisa mais fácil do mundo. Não, ninguém disse que seria fácil. Não está fácil para você. porque mesmo acordando tão cedo, você tem todas as suas obrigações do dia. Não está fácil para o freio. Mas a gente vai colher frutos gigantes se a gente não desanimar. Então eu digo para você, não desanime. E digo até mais para você, não fica fazendo de qualquer jeito, não. Às vezes o diabo vai colocar na tua cabeça, ou o teu corpo vai falar assim, ah, mas começa quatro horas, mas você acorda mais tarde. Quando você acordar, você faz. Faça o propósito. Quatro horas da manhã é quatro horas da manhã. Então para você estar aqui quatro horas da manhã, você tem que acordar. Eu acordo três da manhã, minha gente, todo dia. Três da manhã. Três da manhã para ir acordando. Eu tenho muita dificuldade com o sono também. Então três da manhã eu preciso ir acordando, eu preciso tomar um banho, eu preciso ir acordando aos poucos para estar aqui com vocês as quatro. Então faça esse compromisso. Quatro horas da manhã, quatro horas da manhã, eu vou fazer, eu vou fazer. Não é na sua força, é com a força de Deus. Louvado seja Deus por você que tem o grupo dos setenta e dois. Quantas pessoas com grupos de WhatsApp aí, todos animados. Isso, anima o seu grupo de WhatsApp. Você que ainda não completou o seu grupo, ainda dá, vai completando o seu grupo. Gente, o grupo dos setenta e dois é para você ir completando ao longo da quaresma. Vai completando. Então tem gente que está com vinte pessoas, falta muita gente para completar o seu grupo. E gente que conseguiu já completar, posso abrir outro? Abre outro. Você que não abriu um grupo no WhatsApp ainda, abra o seu grupo. Gente, vamos contagiar o máximo de pessoas que a gente puder. Tem gente que vai fazer os quarenta dias, tem gente que vai fazer trinta, tem gente que vai fazer vinte, tem gente que vai fazer dez, tem gente que vai fazer cinco, tem gente que vai fazer dois dias, tem gente que vai fazer um dia. Não importa. Nós vamos chamando. Eu digo para você, não desista. Amém? Eu, Frei Gilson, me comprometo a permanecer firme nessa quaresma. Você pode dizer o mesmo. Você diga o teu nome e se você se compromete, diga eu, Frei Gilson, me comprometo a permanecer firme nessa quaresma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre, de baixo de vosso poderoso amparo e para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Página 278 Vamos suplicar o Espírito Santo Página 278 Pai onipotente, tem de piedade de nós Jesus Filho Eterno do Pai, tem de piedade de nós Amor infinito do Pai e do Filho, tem, santificai-nos Santíssima Trindade, ouvi-nos Espírito Santo que procedeis do Pai e do Filho, vinde a nós Espírito Divino que sois igual ao Pai e ao Filho, vinde a nós Promessa de Deus Pai, vinde a nossas almas Dom de Deus Altíssimo, vinde a nossas almas Raio de luz celestial, vinde a nossas almas Autor de todo bem, vinde a nossas almas Fogo abrasador, vinde a nossas almas Caridade ardente, vinde a nossas almas Unção espiritual, vinde a nossas almas Espírito de fé, esperança e caridade, vinde a nossas almas Espírito de sabedoria e entendimento, vinde a nossas almas Espírito de conselho e fortaleza, vinde a nossas almas Espírito de ciência e piedade, vinde a nossas almas Espírito de temor do Senhor, vinde a nossas almas Espírito de paciência e longaminidade Espírito de bondade e misericórdia Espírito de fidelidade e verdade Espírito de santidade e justiça Espírito de graça e oração Espírito de paz e doçura Espírito de modéstia e inocência Espírito consolador e santificador Espírito que governais a igreja Espírito que encheis o universo Espírito de doação dos filhos de Deus Espírito Santo Inspirai-nos o horror ao pecado Espírito Santo Vinde e renovar a face da terra Espírito Santo Derramai as vossas luzes em nossas mentes Espírito Santo Gravai as vossas leis em nossos corações Espírito Santo Abrazai-nos no fogo do vosso amor Espírito Santo Abri-nos o tesouro de vossas graças Espírito Santo Ensinai-nos a orar como se deve Espírito Santo Iluminai-nos com vossas inspirações celestiais Espírito Santo Guiai-nos pelo caminho da salvação Espírito Santo Concedei-nos a única ciência necessária Espírito Santo Inspirai-nos a prática do bem Espírito Santo Dai-nos o mérito das virtudes Espírito Santo Fazei que perseveremos na justiça Espírito Santo Sede vós mesmo a nossa recompensa Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso divino amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Concedei-nos que pelo mesmo Espírito Conheçamos o que é reto E gozemos sempre de suas consolações Por Cristo nosso Senhor Amém Página 70 Propósito do dia Você tem um propósito a cumprir hoje O propósito do dia é ter retidão de coração Purificar o coração através do silêncio Então na prática o que você vai fazer hoje? Hoje vai ser um dia de mais silêncio Hoje vai ser um dia que você vai falar menos Porque no falar menos O seu coração adquire sabedoria Entendeu isso? Quanto menos você fala Mais você escuta E quem mais escuta é o que mais aprende Quanto mais você fala Menos você aprende Quanto mais você fala Menos sabedoria Então hoje o exercício vai ser Falar menos Ouvir mais Sabedoria Nós vamos adquirir sabedoria Pelo silêncio Amém Ajoelhe-se agora Para receber A bênção Do Santíssimo Sacramento Lembrando que nós vamos Abençoar os objetos E nós vamos fazer a oração De cura dos enfermos Pela intercessão De Nossa Senhora de Guadalupe Gente quantos milagres Estão acontecendo Por Nossa Senhora de Guadalupe Você vai continuar rezando com fé Ajoelhe-se E nesse instante Aproveitemos também para Colocar a nossa vida E nós dizíamos Em um dos mistérios Renovar a nossa confiança No Senhor E só podemos Entrar numa atitude De entrega Ligando também Com o propósito Do dia no silêncio E que essa confiança Venha justamente Na escuta de Deus Por isso Entreguemos agora A nossa vida O nosso coração E principalmente Que nesta bênção O Senhor nos liberte Da surdez espiritual Que nos impede De ouvir atentamente A sua voz Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio E agora e sempre Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio E agora e sempre Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse instante, você que tem os objetos a serem abençoados, apresente agora, você também que tem água, sal para ser abençoado, óleo, que todos esses sacramentais nos inspirem na busca da santidade e de fidelidade ao Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dignai-vos, ó Deus, abençoar, santificar e exorcizar tudo o que agora é apresentado, que nos inspirem na busca da santidade e da fidelidade a Ti, e desperte cada vez mais em nós o desejo pela piedade. Abençoai, Senhor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora rezar com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Olhe para essa imagem. Gente, quantos testemunhos nós temos recebido? Quantos testemunhos nós temos recebido? Aliás, antes de fazer a oração, eu vou ler mais um testemunho. Preste atenção nisso. Hoje venho testemunhar o grande amor de Deus para com minha família através do rosário e intervenção de Nossa Senhora de Guadalupe. No final de outubro, minha filha chegou em casa com vômitos, diarreia e febre alta. Levamos ao médico, o qual disse que era uma virose. Após uma semana, ela adquiriu uma pneumonia. Já com o corpo delibitado, foi internada. E na madrugada, a pneumonia espalhou para os dois pulmões. Com derrame pleural e evoluiu para a infecção generalizada, foi entubada de emergência. Neste momento, eu entrei em estado de choque e só conseguia rezar a Ave Maria. Terminava uma e começava a outra. Foi transferida para a UTI no mesmo dia, em estado gravíssimo, já com insuficiência renal. Nesse dia, eu rezei muito e implorei a misericórdia de Deus e a intercessão de Nossa Senhora. Os médicos corriam de um lado para o outro, tentando equilibrar para que nenhum órgão parasse. E já estavam pensando em fazer hemodiálise. Eu olhava para a bolsa e não tinha gota de xixi. Então, já de madrugada, entreguei ela para o Senhor Jesus e louvei pela sua vida dela a madrugada inteira. Às sete horas da manhã, na passagem de plantão, a médica me informa. A bexiga estava cheia. Os rins voltaram a funcionar. E esse foi o primeiro milagre. Minha família toda se prostou em oração. E minha irmã sentiu que eu teria que ir a uma missa das rosas. Fui chegando lá e era a capela de Nossa Senhora de Guadalupe. Lá eu consagrei a saúde dela. Foram 22 dias de internação. E hoje ela está curada para a honra e glória de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nossa Senhora de Guadalupe tem feito, trazido milagres para muitas pessoas. Por isso, eu convido você agora a rezar comigo. Repete comigo esta oração. Imaculada Mãe. Imaculada Mãe. Santa Maria de Guadalupe. Santa Maria de Guadalupe. Saúde dos doentes. Saúde dos doentes. Nas tuas mãos de enfermeira celestial. Nas tuas mãos de enfermeira celestial. Que curaram João Bernardino. Que curaram João Bernardino. E nos trouxeram rio de luz. E nos trouxeram rio de luz. De vida e de saúde. De vida e de saúde. Coloca a minha enfermidade. Coloca a minha enfermidade. Coloque agora a sua enfermidade diante da Virgem de Guadalupe. Coloque a tua enfermidade para que ela interceda por ti. A Virgem de Guadalupe agora vai intercedendo por esta enfermidade. A Virgem de Guadalupe agora vai intercedendo por esta necessidade. Ó Virgem de Guadalupe. Interceda agora. Diga comigo, coloco a minha fé. Coloco a minha fé. A minha esperança. A minha esperança. E todos os meus sofrimentos. E todos os meus sofrimentos. Para que os possa unir a paixão do teu Filho Jesus Cristo. Para que os possa unir a paixão de vosso Filho Jesus Cristo. Como meio de salvação para mim. Como meio de salvação para mim. E para os meus irmãos. E para os meus irmãos. A partir deste momento. A partir deste momento. Aceito tudo que o sagrado coração do seu Filho me envia. Aceito tudo que o sagrado coração do seu Filho me envia. Quero completar na minha vida o que falta a sua paixão redentora. Quero completar na minha vida o que falta a sua paixão redentora. Confio que me dará força. E tudo o que eu precisar. e tudo o que eu precisar para encontrar minha saúde espiritual para encontrar minha saúde espiritual e também minha saúde física e também minha saúde física se for para a glória de Deus se for para a glória de Deus e o verdadeiro bem da minha alma e o verdadeiro bem da minha alma veja Nossa Senhora está visitando agora muitos doentes que doenças sejam curadas que doenças sejam saradas pela intercessão da Virgem de Guadalupe Amém Nossa Senhora de Guadalupe rogai por nós